A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deverá ser quase 9% maior que a registrada no ano passado. O volume deverá superar em aproximadamente 15 milhões. A estimativa feita em agosto deste ano pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é mais otimista que a realizada em julho. Dos 26 principais produtos analisados, 16 devem aumentar a produção este ano. Entre eles, cerca de 12% a soja, 6% o milho e quase 4% o arroz. E mudamos de assunto porque no quadro sobre plantas de hoje nós temos uma dica super bacana. Você que cultiva alguma espécie de flor, já imaginou reproduzir suas próprias mudas em casa? Acredite, a ideia dá super certo. Você pode usar como alternativa uma mini estufa, super prática de fazer e o melhor, econômica. Dá uma olhada que dica bacana. Eu vou ensinar aqui agora um segredo profissional. Como que você vai fazer uma estufa para fazer uma mudinha só, por exemplo. Então, para ficar mais prática, você pega um saquinho plástico, um vasinho também de plástico, alguma coisa que contém a terra, que pode suportar a terra ali dentro. Você molha bem essa terra, encharca ela bem. Aí você corta um pedacinho da planta que você quer colocar, seja primavera, seja exórea, a planta que você quiser, podocar, qualquer coisa. A varetinha, uma pontinha dela mais ou menos nesse porte aqui, assim, limpando sempre o talinho dela aqui. E aí depois dessa terra bem molhada, você vai colocar ela aqui dentro. Você pode colocar ela aqui. Se você quiser plantar já num local, no teu jardim, você pode. Onde você vai fazer, você vai enfiar ela também, mesma coisa, do mesmo jeito ali. Aí depois de você ter feito isso daqui, colocado ela aqui dentro, está bem molhadinho, você coloca ela num lugar que ela fique na sombra. E aí você pega uma garrafa pet, tira o gargalho, faz isso aqui nela. Aí você vai colocar, vai revestir aqui dentro. Tanto faz se a plantinha estiver no chão ou no copinho, no saquinho, como nós estamos fazendo aqui. E aí você chega uma terra em volta disso aqui tudo, para não entrar ar dentro dessa plantinha ali, onde ela está ali dentro. Então isso aqui virou uma estufa. Aí você deixa ela aqui 15 dias, 15 dias. Se a plantinha tiver folha, você vai ver que ela já vai estar com brotinhos novos. Se for soltar linho, ela já vai estar soltando as folhinhas. Depois de 15 dias, aí você tira. Não tira, não levante essa garrafa antes. Aí você vai tirar, a planta já está toda brotadinha e ela já está com a raiz. Se estiver no saquinho, você deixa ela mais um mês, dois meses. E depois você replanta ela no local que você quiser. E aí você tem um aproveitamento muito grande. Se você fizer sem a estufa, você vai fazer 10 mudinhas, vai sair duas, três que vai vingar no máximo. Agora com a estufa, não. Com a estufa, você perde muito pouco. De 10 mudas, você vai perder uma ou duas só e o resto de todos vão brotar. Muito bacana mesmo. E o melhor que essa técnica ajuda também a evitar perdas de mudas. E olha só, o preço da carne suína no mercado externo superou o patamar neste começo de mês em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. A demanda interna está fazendo os frigoríficos aumentarem suas compras. E um dos motivos é a procura maior, já que os consumidores estão buscando contornar os efeitos do preço da carne bovina, que está mais cara. E chegou aquele momento delicioso do programa. Hoje nosso cardápio é para os amantes de uma sobremesa. Chocolate, leite condensado e coco são alguns dos ingredientes para o rocambole de leite em pó. Bom, o resultado não preciso nem comentar, né? Acompanhe o passo a passo. Olá pessoal, eu sou a Eliane Freitas, sou confeiteira e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um rocambole de leite em pó. Vamos aos ingredientes? Anote aí os ingredientes. Uma lata de leite em pó, uma lata de achocolatado e uma lata de leite condensado. Para o recheio, 300 gramas de coco ralado, um pacote de coco em flocos e três latas de leite condensado. Pessoal, vamos começar primeiro pelo recheio. O coco tem que absorver o leite condensado. Então nós vamos misturar tudo na mão. Vamos colocar o coco e o leite condensado aos poucos. Vamos mexendo para ver se ele vai pegar uma consistência boa para a gente espalhar na massa. Ó, vamos mexendo, colocando mais um pouquinho. Não pode ficar muito mole, porque senão fica escorrendo da massa. Olha, a consistência dele é meia pastosa. Quando vocês mexerem com ele, ele deu uma, ó, viu que ele deu uma coladinha? Essa é a consistência dele. Então nós vamos reservar ele aqui no cantinho e vamos fazer para a massa. Feito o recheio, pessoal, então nós vamos agregar o leite em pó, o achocolatado. E o leite condensado, aos poucos também. Nós vamos dar uma misturadinha. E agora, literalmente, nós vamos com a mão na massa, pessoal. Vamos amassar ele até ficar bem homogêneo. E agregando o leite condensado, certo? Vamos amassando e colocando o leite condensado. Até ficar numa consistência que a gente possa abrir entre dois plásticos. Certo? Então vamos amassando. Não tem tempo, pessoal, para a gente ficar amassando aqui. É quando pegar uma consistência mesmo, não muito dura. Ó, aqui tá precisando mais um pouco. Mais um pouco de leite condensado. Aqui nessa nossa massa, praticamente foi a caixa inteira. Mas dependendo, não vai. Depende muito do clima. Hoje tá muito seco. Então os ingredientes ficam bem secos. Pessoal, esse docinho, vocês têm a versão de fazer só com leite em pó, todo branquinho. Isso aqui é um docinho muito simples. Vocês podem estar servindo em festinhas, como sobremesa rápida. É um doce muito prático. A consistência é essa, ó. Tá vendo? Não fica nem muito duro, nem muito mole. Então aqui, ó, depois de amassado, nós vamos colocar entre dois plásticos. Certo? Pra facilitar abrir a massa, né? Ó, vamos colocar aqui entre dois plásticos. E vamos abrir com rolo. Vamos dar uma ajudadinha, né? Aqui. E vamos abrir com rolo. Vamos abrindo. Aqui vocês podem estar abrindo na espessura que vocês desejarem. Certo? Eu gosto dele mais fino. Porque aparece mais recheio. Então vai do gosto de vocês. Outra coisa também que eu não falei, que vocês podem fazer, esse docinho, só enrolar ele com essa massa mesmo. O nosso recheio de coco já absorveu bem o leite condensado, ó. Então nós vamos espalhando. Com o rocambole mesmo, né? Quando a gente faz aquele de massa. Vamos espalhar o recheio. Sem ter muita dó, né? De recheio. Pra ficar bem gostoso. E eu, como eu falei, pessoal, essa massa dá pra vocês fazerem o docinho, enroladinho. Pode passar no cacau. Fica muito bom. Vamos espalhando. E agora nós vamos enrolar. E agora nós vamos enrolar. Com a ajuda do próprio plástico, ó. Nós vamos dobrando. Ajudando a massa, ó. Certo? E vamos enrolando. 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 Até finalizar. Finalizou. A gente dá uma ajudinha aqui, né? E aqui, ó. A gente já dobra aqui. Nós vamos levar pra geladeira. Por mais ou menos uns 30 minutos. Pessoal, depois de mais ou menos uns 30 minutos na geladeira, ele já dá pra cortar. Ó. Tá vendo como que ele fica firminho? Aqui, ó. Vocês podem tá servindo da maneira que vocês quiserem. Vocês podem tá decorando com chocolate. Olha como que ele fica. Dá água na boca, não? Gente, vamos fazer essa receita. Muito simples, tá? E eu tenho certeza que suas visitas vão todas gostarem. E aqui, ó. Cortadinha em rodelas. Certo? Aqui vocês podem tá servindo ele em rodelas. Ou deixar ele inteiro. É um ótimo pedido pra uma sobremesa. Tenho certeza que a tua família vai gostar. Até a próxima. Apoio cultural. Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida. É, não preciso nem comentar mesmo, né? Que delícia. O melhor é que é bem rápida e com a criançada em casa no final de semana. Esta é a escolha perfeita pra sobremesa ou pra aquele lanche da tarde. Agora você pode mandar também sugestões de receitas, reportagens pra nossa redação. O noticiasdocampo.com.br Temos também o Facebook, facebook.com.br Noticiasdocampo.com.br Espero você na semana que vem, no mesmo horário. Um beijo super especial pra Elisete, do Texas Country. E pra você de casa, que sempre nos acompanha. Até mais. E pra você de casa.